Música Novo código florestal passa por alterações para impedir a anistia desmatadores e a redução da área de proteção ambiental. Mortalidade materna no Brasil cai 21% de 2010 para 2011 e você vai ver também. Mais de 95% dos domicílios brasileiros estão em lugares com iluminação pública. Já as rampas de acesso para a cadeira de rodas estão perto de menos de 5% das residências. Aumenta mais de 60% o número de imigrantes vivendo regularmente no Brasil. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Caiu o número de mortes de mães por complicações no parto. Entre janeiro e setembro de 2011, houve uma queda de 21% em relação ao mesmo período do ano anterior. Diana tem gravidez de risco, está no quinto mês e faz acompanhamento médico pelo programa Rede Cegonha. Para ela, fazer o pré-natal traz segurança para a mãe e para o bebê. A gente ter uma criança com saúde é muito gratificante, assim, você poder saber que seu filho está bem, é muito bom. No pré-natal, a mulher começa mais cedo a cuidar do bebê e assim aproxima a criança do ambiente familiar. Dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde mostram que no primeiro ano da Rede Cegonha, o número de mortes por causa de complicações na gravidez reduziu 21%. De janeiro a setembro de 2010, foram registradas 1.317 mortes entre grávidas. No mesmo período do ano seguinte, o número caiu para 1.038. Hipertensão gestacional, hemorragia, infecção pós-parto, aborto e doenças circulatórias complicadas pela gravidez, parto ou pós-parto são as principais causas diretas de morte materna. Diminuir mais ainda estes números é a meta do Ministério da Saúde, que vai realizar todo mês videoconferências com as secretarias estaduais de saúde e trocar experiências e discutir estratégias para atender melhor as gestantes. De acordo com o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ter reduzido o número de mortes entre as gestantes estimula o governo a intensificar as ações do programa Rede Cegonha. O governo quer alcançar até 2015 a meta estabelecida pela Organização Mundial da Saúde. Nós estamos intensificando essa curva de redução, o que faz com que a gente continue trabalhando, intensificando para ver se é possível alcançar as metas do Objetivo do Milênio em 2015. Como é a rua onde você mora? Tem iluminação pública, calçada, meio fio, rampas de acesso? O censo do IBGE, divulgado hoje, mostra como é essa realidade no país. Nesta área, na periferia de Brasília, os moradores aguardam a transferência para um conjunto residencial que vai ser construído. As ruas aqui não têm asfalto. O problema que dá é que entra lama dentro dos barracos, né? É. Aí vira lama e entra dentro dos barracos. Vem lama de lá, de cima dos asfaltos, entra na área de transição e entra nos barracos. Como é que é caminhar aqui em período de chuva? É ruim. É ruim porque a gente tem que sair de chinelo, porque sapato não dá, porque lameia tudo. E os moradores têm de improvisar com a iluminação pública. A gente acende as luzes dos barracos, cada quem acende as luzes dos barracos. Eu acendo a minha, a vizinha acende a dela e fica claro. Há poucos quilômetros dali, a situação é bem diferente. Esta área de classe média na capital federal é toda asfaltada. Tem iluminação, calçadas, meio fio e bueiros e as quadras são identificadas com placas. O lugar é arborizado, tem rede de esgoto e coleta de lixo. Aqui também ainda tem aquela aura de ilha da fantasia. Se você sai do plano piloto, a barra fica pesada. Então tem um quê de ilusório. Quem olha o plano piloto, se achar que viu Brasília, não viu. O levantamento do IBGE sobre a infraestrutura em volta das residências brasileiras incluiu quase 97% dos domicílios. Ficaram de fora aglomerados urbanos, como as favelas. A iluminação pública está em praticamente todos os lugares. Do modo geral é bem boa. Na parte que eu frequento, né, aqui, mas ali embaixo, aí é tudo acesinho, tudo bonitinho. De acordo com o Censo Urbanístico 2010 do IBGE, 80% das residências estão em áreas com asfalto, 70% estão perto de calçadas, 60% estão em áreas em que as ruas são identificadas com placas. Sobre as condições de meio ambiente, o estudo mostra que 68% dos domicílios ficam em regiões arborizadas e 41% estão em áreas com bueiros. Sobre os aspectos negativos, 11% das residências convivem com esgoto a céu aberto e 5% com lixo acumulado nas ruas. As rampas de acesso, que são esses rebaixamentos na calçada para facilitar o deslocamento de quem usa cadeira de rodas, são o item desejável menos presente nos municípios brasileiros. Só 4,7% dos domicílios tem uma delas por perto. Mesmo aqui em Brasília, cidade que tem o melhor resultado neste aspecto, as rampas são encontradas perto de apenas 16,5% das residências. O governo federal está fazendo a parte dele no sentido de planejar e no sentido de ter os programas de investimento. Mas é importante dizer que esses serviços ocorrem no município, portanto o papel do município é fundamental nesse processo e também dos estados brasileiros que é um ator importante na solução desses problemas. Mais recursos na merenda escolar. No programa de rádio Bom Dia Ministro, Aloysio Mercadante, ministro da Educação, disse que a ideia é melhorar a alimentação das crianças. Vai ter um aumento de 66,7% na merenda das creches para a escola, nessa faixa de 0 a 6 anos, melhorar a merenda. Segundo, as creches conveniadas da prefeitura ou creches próprias terão antecipação do Fundeb e se nessas creches tiverem crianças do Bolsa Família, ela receberá 50% a mais do que nós pagamos para o Fundeb por cada criança que está no cadastro do Bolsa Família. Quanto mais pobre, mais recursos recebe a creche. Sempre vagas novas, não pode retirar vagas antigas. E foi prorrogado o prazo para inscrições na terceira edição da Olimpíada de Língua Portuguesa. Secretarias de Educação de Estado, municípios, Distrito Federal e as escolas públicas têm até o dia 22 de junho para fazer a inscrição. A ideia é incentivar a leitura e a escrita entre estudantes de ensino fundamental e médio da rede pública. Mais informações no site do Ministério da Educação. Facilitar e ampliar o acesso dos pequenos negócios ao crédito. É possível comprar máquinas, peças e outros produtos com juros mais baixos. Saiba como na reportagem de Patrícia Scarpin. Aqui o ritmo é acelerado. Máquinas e funcionários trabalham para manter a linha de produção em dia. A vontade de crescer fez com que o dono desta microempresa buscasse novas estratégias no mercado. Há cinco anos, o seu Ivo, dono deste frigorífico aqui em Planaltina, fez o cartão do BNDES. Com a linha de crédito disponível, ele equipou a empresa e viu os negócios melhorarem. Com o serviço, que funciona como uma espécie de cartão de crédito, o seu Ivo já contratou mão de obra especializada, comprou carros utilitários, equipamentos de refrigeração e até uma máquina de fazer embutidos. Com ela, o empresário consegue produzir até 400 quilos de linguiça por hora. Seu Ivo acredita que o empreendedor que quer crescer tem que estar atento às novas oportunidades. Você fica com o cartão na prateleira, ou no bolso, ou na carteira. Na hora que você precisou de um equipamento e você não tem recurso próprio para investir, o cartão está ali para te ajudar. Assim como o seu Ivo, outros empresários podem ter acesso ao cartão BNDES. Os juros aplicados do serviço são de 0,97% ao mês e o prazo de pagamento da dívida pode ser de até dois anos. Até hoje, já foram emitidos 530 mil cartões, somando R$ 16 bilhões em limite de crédito aprovado para investimentos. Em 2011, foram realizadas transações da ordem de R$ 7,5 bilhões. Para este ano, a projeção é de que o cartão BNDES movimente R$ 11 bilhões. Ele passa a ter um crédito pré-aprovado de recurso BNDES. No momento que ele quiser comprar um produto financiado, ele vai simplesmente tirar o cartão do bolso e vai fazer a compra dele, sendo financiado em até 48 parciales, com uma taxa de juros que é muito baixa. Ela está em 0,97% ao mês, por exemplo. Essa é a principal vantagem. Ele tem ali uma gama enorme de produtos. A gente está falando de quase 200 mil produtos. Ele se equipa de uma forma completa através do cartão. Para mais informações sobre o cartão BNDES, basta acessar o site que aparece na sua tela. Em um ano, mais de meio milhão de estrangeiros vieram morar no Brasil. E para garantir a proteção dos direitos dos imigrantes que vivem no país, estão sendo discutidas políticas públicas. Antonino nasceu na Itália e vive no Brasil há 13 anos. Aqui, ele abriu um restaurante que tem sete funcionários. Para o empresário, o Brasil oferece grandes oportunidades de trabalho. Eu acho que todo estrangeiro que vem aqui de jeito propositivo, que vem aqui para trabalhar, que vem aqui para viver o país, não explorar o país, acho que é bem-vindo. O número de imigrantes vivendo regularmente no Brasil aumentou mais de 60% nos últimos três anos. Hoje, são mais de 1 milhão e 500 mil. Os dados são do Ministério da Justiça. O fato de que nós vamos sediar grandes eventos, como a Rio+, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, faz com que os cidadãos no mundo passem a olhar para o Brasil como um lugar de oportunidades. Os portugueses ocupam o primeiro lugar entre os estrangeiros que moram legalmente no Brasil. São 331 mil pessoas. Em seguida, estão os japoneses, com 132 mil, e os norte-americanos, com 98 mil. Nos últimos três anos, o crescimento mais significativo de imigrantes morando no país foi entre os povos sul-americanos. Em 2009, 35 mil bolivianos viviam no Brasil. Hoje, o número é quase três vezes maior, 91 mil. Entre os peruanos, passou de 6 para 28 mil. Com o crescimento do número de imigrantes, o governo discute agora como garantir mais cidadania para essas pessoas. E para cumprir essa meta, quer rever a legislação sobre o tema, que é de 1980. O novo projeto de lei está em tramitação no Congresso Nacional. A nossa ideia é de que saiamos de uma perspectiva atualmente existente, de um estatuto que é apenas um marco jurídico, que regulamenta a entrada e permanência do estrangeiro no país, para uma nova perspectiva, um paradigma de integração. Uma efetiva lei de migrações, que tenha dentro do seu corpo legal e normativo, um conjunto de direitos e garantias para os migrantes. Mais recursos para as obras do PAC. O governo aprovou a primeira abertura de crédito para projetos de mobilidade urbana do PAC Imobilidade Grandes Cidades, no valor de 12 bilhões de reais. O limite de crédito para a área de saneamento básico passou de 18 para 19 bilhões. O aumento vai ser destinado a novos projetos aprovados em 2011 e vai favorecer 124 municípios, com até 50 mil habitantes escolhidos pelo comitê gestor do programa. Que tal aprender ciência pela internet e conhecer muita coisa sobre a fauna e a flora brasileiras com apenas um clique? Há um ano, a Embrapa estimula o estudo da ciência entre os jovens por meio de um site, feito exclusivamente para crianças e jovens. Fazenda da Embrapa. Lugar escolhido para uma aula diferente desta turma, no campo. E a criançada aproveitou. Os pais assistiram tudo bem de perto. O grupo conheceu as novidades. O cavalo albino, as vacas leiteiras. E depois, o motivo da aula. Ouvir sobre biotecnologia. No caso aqui, reprodução animal. Uma célula da fêmea, ela vai se encontrar com uma célula do macho. No encontro dessas células, ocorre a fecundação. O encontro dessas células é a fecundação. Com a fecundação, vai gerar o ovo ou o embrião. Esse embrião, então, vai se desenvolver dentro da barriga da mãe, até gerar um novo filhote. Depois, teve visitação à criação de porcos. E uma aula demonstrativa sobre plantação de café. A curiosidade foi grande. Através das raízes, que as plantinhas do café são nutridas. Então, aqui dentro, além de água, nós temos nutrientes. E teve criança que preferiu admirar o fruto do café. A gente tira a casca da sementinha, e depois a gente esquenta ela no forno, depois morre ela, e depois o café. A segunda parte do passeio foi em sala de aula. Os pequenos ouviram histórias, enquanto os jovens participaram de um concurso de desenho. Tudo o que as crianças viram e ouviram nas aulas de ciências no campo está na internet, no site Infanto Juvenil Contando Ciência na Web. A página foi criada no ano passado pela Embrapa Informação Tecnológica para estimular o estudo da ciência entre os jovens. Nina, Olivia, Guilherme e Ian é uma turma interessada. Eles ajudaram a criar a página da Embrapa dando sugestões e modificando. Hoje o site está bem melhor. Está mais fácil de compreender tudo. E ele ajuda também em pesquisas. A página do Contando Ciência na Web completou um ano e já foi visitada por mais de 10 mil pessoas. Levar os jovens para um passeio no mundo real e virtual foi a maneira encontrada pela Embrapa para comemorar. Em todo o país, 45 unidades da Embrapa fizeram a mesma atividade. O site veio para ficar, ele veio para ajudar as escolas no ensino de ciência e tecnologia. A gente quer que as escolas utilizem o site como fonte de pesquisa permanente, porque o site está rico em conteúdo científico e tecnológico em todas as áreas. Hoje a aula foi uma aula de clonagem de animais em extinção. E esses conteúdos também estão no site, que as crianças podem buscar, podem aprender, podem perguntar para o pesquisador, podem pesquisar, podem fazer de tudo. Para aprender um pouco mais de ciências e saber algumas curiosidades, é só acessar o site da Embrapa. O atual Código Florestal Brasileiro, que regula o uso dos solos e define as regras para as propriedades rurais, tem mais de 40 anos. E agora, depois de anos de discussão no Congresso Nacional, ele será substituído. O novo texto prevê responsabilizar todos pela recuperação ambiental e punição para quem desmatar. A ideia é, quem desmata mais, vai ter que restaurar mais. E para garantir desenvolvimento e preservação das florestas brasileiras, foram feitas modificações em alguns pontos do projeto do novo Código Florestal, aprovado no mês passado pelo Congresso. São 12 vetos e 32 modificações ao texto do Código Florestal aprovado pelo Congresso Nacional. A ideia é garantir desenvolvimento sustentável sem prejudicar o meio ambiente. O governo deixou claro que não vai ocorrer anistia para os produtores rurais que desmataram áreas de preservação permanente. Nas palavras da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, não vai haver anistia para ninguém. Nós queríamos, na realidade, ter uma restauração ambiental em que todos pudessem fazer e ninguém fosse anistiado nem flexibilizado, como é um termo que foi muito usado durante o debate de Cláudio Florestal. E também em relação à questão do interesse público. Essas são as razões que justificam os diversos vetos, diversas inclusões e revisões, mas, enfim, esse é o conjunto de argumentos que o governo apresentará ao Congresso Nacional. O governo adiantou hoje algumas modificações que serão feitas no texto do novo Código Florestal. Uma delas prevê recuperar a vegetação natural em áreas de preservação permanente, chamadas de APPs. Todos terão que contribuir para a recomposição de áreas de preservação permanente que foram utilizadas ao longo dos anos. Mas estamos dizendo que esta recomposição será uma recomposição que vai levar em consideração proporcionalmente o tamanho da propriedade de cada agricultor, de cada proprietário rural no nosso país. A produção em encostas e topos de morros vai passar por uma vistoria na hora do licenciamento ambiental. Proteger o topo de morro é uma função estratégica para a agricultura brasileira, inclusive, porque é área de recarga de recursos hídricos. É a área de proteção de solo para não descer o morro e causar uma fatalidade. Então, a proteção, além da questão ambiental de ter espécies raras, de ter espécies importantes, tem uma proteção estratégica para a função da propriedade agrícola. Mesmo com as mudanças, a produção agrícola do país está garantida. Eu não tenho dúvida que o Brasil não perderá a sua capacidade de produção. As alterações feitas pelo governo ao texto aprovado no Congresso Nacional sairão por medida provisória, que será publicada na próxima segunda-feira. A MP passa a valer como lei a partir do momento em que for assinada pela presidenta Dilma Rousseff e publicada no Diário Oficial da União. Mas ela precisa ser aprovada no Congresso Nacional em no máximo 120 dias, se não perde a validade. Do ponto de vista do governo, o debate público, o debate democrático que se travou no decorrer desses meses em relação ao Código Florestal no Congresso, na sociedade, produziu um acúmulo que, com aperfeiçoamento, com discussão técnica que o governo travou nessa fase de sanção, é consistente o suficiente para permanecer o texto no Congresso Nacional. Nós temos confiança na qualidade do que está sendo proposto. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Uma boa noite para você e aproveite bem o fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.